Agora nós vamos gravar a Sofia fazendo piruetas. Vai, minha filha. Opa, onde ela vai? Segura, segura. Mesmo depois de ter girado as argolas, ela consegue subir no toco de árvore. E escorregar ali no ferro. Vai subir aí? Como que não fica tonta uma criatura dessas? Ai, que linda! E lá vai ela de novo. Virou um morcego, minha filha. De cabeça pra baixo. Ah, perdeu. Perdeu o sapatinho, a Cinderela. Como que tu vai subir aí? A gente tá inventando modinha, minha filha. Vai cair, vai cair. Olha a arte que ela faz. Lá vai ela. Não tem ruim pra ela. Isso aí, minha filha. Isso aí, vai lá. Lembra que a mãe te disse. Segura firme. Quem disse que essa criatura tem só três anos fazendo suas árvores? Mami, embala. Embala a leite. Conseguindo? Vai pra frente e pra trás. Isso. Faz uma minhoca, sim. Deu? Não vai se voltar pras argolas? Não. Então tá, vamos se embalar, né?